Um abraço a todos aí Um abraço a Babel Zambuesa e muitos outros aí Outras pessoas que estão no canal Estão prestigiando aqui o trabalho aqui Eu vou deixar uma técnica aqui parecida com a última que eu deixei É bem parecida, mas tem um pouco de diferença Então partindo da posição de guarda Vou fazer aquele mesmo esquema De travar o braço do cara Vou ter que abrir Puxar, puxar para a tela E vou segurar aqui Agora O que eu vou fazer agora? Eu vou aplicar ali no arbiloque aqui Que ele não está esperando Se ele não pôr essa mão aqui, eu raspo ele Ele vai ser raspado Então ele vai buscar equilíbrio aqui Por isso que esse estrangulamento entra na hora Entra na hora aqui Entra tanto aqui Como aqui Por isso que entra na hora Porque o canal que eu põe a mão aqui É para ele não cair O homoplata aqui também entra na hora Na mesma hora Sem problema nenhum Você pega no homoplata Agora vamos fazer um armeloque daqui Eu vou puxar Vou travar Essa pegada aqui é bem resistente Tá gente? Eu puxo a minha mão aqui E prendo o braço dele Ele não consegue subir mais Aí daqui agora eu vou fazer o que? Seguro aqui Puxo a mão dele para cá Pego e põe aqui De novo Bom time Ó Vou chute aqui Pego a mão dele Agora eu faço uma fuga de quadril para dentro Ó Tá no pau Tá no pau Uma more time Manda e fez a single leg É O cara entrou na minha perna Entra na outra Já acabou Aí eu não sei se ficar Peraí O cara entrou Tô trocando Entrou Pronto O que eu tenho que fazer? O que eu tenho que fazer? Entrou? Eu vou agarrar Ele vai deixar essa perna tão perto Senão né Ele vai deixar mais para trás Pedal o tranque E eu cair Vou colar a cabeça aqui O que que vai acontecer? Eu tenho que pegar por dentro aqui E fazer um Sproul Mas não é bem um Sproul Para trás É para ficar Força contra força Aqui Só que agora eu não vou medir força Mas não O que eu vou fazer agora é isso aqui Ó Dá para filmar o golpe de frente Presta atenção Ó Tomar de novo Às vezes até no chão mesmo O cara está no tatu 100kg Vai firme 100kg Faz a folga Primeiro de quadril Empurra Repõe Faz o tatu Não Empurra Vira para o tatu E pega minha perna O cara pega aqui Se eu ficar aqui Ele me capota Puxa Ele vai me capotar Se ele faz aquele movimento todo Faz isso de novo Estou aqui brigando Ele empurrou Foi direto para minhas pernas lá E pegou E se eu pego aqui E não dou tempo Estico ele Para cá É mais leve Eu fiz uma reversão Pegando ele na americana de perna Muito vista na nota livre aí Muito vista na nota livre Faço um tipo de triângulo na minha perna Abraço a nuca dele E agora não tem Aqui ó Não tem força não Ó É bem Pronto Aí agora Beleza Você vai rolar Errado Só que mesmo assim Você saiu por cima Você vai rolar para o lado O oposto da perna Que foi pego Acho que é isso mesmo Deixa eu pegar a outra perna Aqui dá para os caras ver melhor Jogar a outra frente Tá vendo Rolou Acima de frente Nem precisa dele quebrar Eu estou preso dentro de dois Você força aqui Mas ele vai puxando a cabeça mão com mão Vai ser horrível 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 Vamos lá A técnica de hoje é essa aí Duas técnicas muito bem Que entra mesmo Você percebe Eu vou pegar a sua perna Você pega E ele não espera Geralmente quando o cara pega aqui Eu pego O cara pega também O que a gente vê muito É os dois fazendo força É os dois Não faz força aqui mais Rola Você vai só rolar Quanto mais você vai fazendo isso aqui Pior Agora se você vem E faz isso aqui Você vai matar o cara Você vai matar o cara mesmo Então não compensa Você vai rolar aqui A última vez O cara agarrou Não espera que ele vai te capotar Não espera não Garra aqui também Fica aqui Não fica aqui também não Não espera não Não dá tempo não Acho que deu pra pegar aí Os Boa tarde O que é 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 o que